Existe uma grande partilha de experiências e de contactos, o que é uma vantagem para o nosso dia-a-dia. Pessoas com diferentes experiências, diferentes áreas, todas no setor, e isso é importante. As principais competências que adquirei com alguém da AES foi a gerir melhor a equipa, a gerir o meu tempo e as minhas prioridades. Sinto-me melhor de 6 horas hoje. Como é que o caso ajuda-nos, porque nós conseguimos encontrar semelhanças em quase todos os casos, com o nosso dia-a-dia e com a nossa atividade nas empresas? As expectativas foram superadas, acho que foi uma mais-valia. Eu recomendo o ganho da AES.